Fórum Algarve Estamos no Fórum Algarve, será que é aqui que vamos descobrir o próximo DJ da MTV Portugal? Se eu estou ON! ON em casa, na praia, na rua, com os amigos, sempre, sempre ON! Oh, oh para mim estão ON! Oníssimo, é loucura total! Com as ON, FON, sempre ON! Sempre a zonofonar, é uma alegria! Eu zonofono! Tu zonofonas! Gente zonofona! Nós zonofonamos! Vós e outros zonofonais! E eles todos ali atrás zonofonam! Isto é um zonofonar que não é brincadeira! E como para ser DJ é preciso talento, vamos tentar perceber se os nossos finalistas também dominam a dança do galo para apoiar Portugal! Magníficos! Dança, dança! É Portugal! É Portugal! É Portugal! Em parceria com... Fórum Algarve Com o patrocínio de... Zonet Fun Navega grátis fora de casa